Música Vai, vai de ir amiga Vai, vai de ir amiga Oi meninas e meninos Tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui para fazer mais uma vez o desafio da leitura labial Eu já fiz com a minha amiga Amanda E hoje eu estou aqui para fazer com a minha amiga Sofia Fux Oi gente, tudo bem com vocês? E o canal da Sofia vai estar aqui na descrição do vídeo A gente já gravou alguns desafios para o canal dela Que ficou super legal Ficou muito legal gente Então vai lá ver os desafios Bom, e hoje o desafio da leitura labial Para quem não conhece é assim Você tem que colocar uma música, você vai colocar o fone Bem alta, para você não escutar nada É, e a pessoa vai ter que, por exemplo, falar uma frase aleatória Primeiro ela vai falar para a câmera Ela vai vir aqui na câmera e vai falar Desde que o pessoal consiga escutar, né? E para mim ela não pode falar, tipo Batata quente, me queimou Nossa, mal formulada a frase E também tem que falar normal Não pode falar, tipo Eu sou menina Tem que falar normal Eu sou menina Tá Porque senão fica muito fácil E a minha música eu já pus E eu vou tirar o aparelho, tá? Mas eu escuto com esse fone aqui O grandão só se tiver um buracão aqui assim Para entrar meu aparelho Mas eu tenho Que é o da moça rádio Agora eu vou tirar meu aparelho Para Todo mundo fica olhando Meu Deus, que que é isso? Meu Deus Vai Calma, sem me zoar, hein? Sem me zoar A frase é O passarinho caiu da árvore Desfoquei Tá pronto? O passarinho caiu da árvore O passarinho caiu da árvore A Amanda é muito boa Em leitura legal Ela sabe ler o lado das pessoas Gente, essa é a música aqui, ó É a música do som Vai Vai, filha O paralelipípedo Foi quebrado pelo carro Alas Tô esperando focar Aí Pronto? O paralelipípedo Foi quebrado pelo carro Fala de novo O paralelipípedo Foi quebrado pelo carro O paralelipípedo Foi quebrado pelo carro Não é possível Fazer superpoderes Não dá Pronto Última Vamos lá Tem que passar numa bem difícil, gente Me ajuda a passar em casa Aliás, até três rodadas Isso A minha última agora Vamos lá Pensa Não Você já fez Você tá me ouvindo? Quando você já fez? Oi? Não, não Eu não tô te ouvindo Eu tô lendo Ahn Eu já fiz dois Tem que fazer quatro Tem que fazer três Cada uma Ah, três cada rodada Vai A última Não olha Ah, logo Não olha O dentista Que O dentista Arrumou o meu dente Quero A gravidade Pronto Pronto Pera, calma Deixa eu parar minha nova música Tá bom, pare Calma Começa a música Tá bom Pode ir, começar Não, pera aí Não tá tocando a música Eu vou ouvir Toca Pode, vai Oi Hoje é sexta Eu quebrei meu dente Ah, quase Finalmente O dentista Quebrou meu dente Deus, Deus Oi O dentista Quebrou meu dente Hoje é sexta Quebrou meu dente O dentista Quebrou meu dente Quem quebrou seu dente? O dentista Oi O dentista O no dentista Quase O dentista Quase Coi Dentista Já Já perdeu Pelo menos Pelo menos Você conseguiu dois pontos Agora eu Vai Vai Cadê meu aparelho Ah Coloca Replay Produção Cadê meu aparelho Ah Coloca Replay Produção Vai Põe uma música Que você goste Qual o meu nome? Larissa Manoela Põe aí Você gosta dessa Meu dia? Pode Vai logo Não Põe uma outra Põe uma outra Você vai distrair demais Não vou não Vai Ah é o youtube Qual que é a senha? Qual é a senha do iPhone? Qual é a senha do iPhone? Deixa eu pôr uma música legal pra você Kitty Péry Finge que você deve escrever Oxe Oxe Eu não posso ver Eu vou rolar Roar O que que é? Como você sabe? Rala então Eu não vou parar Então Cadê o Ah tá Tá no máximo Tá vai Para de desligar esse celular Eu não esqueço Vai Começou Deixa aí Pronto Vai Vai Ah é Na minha sala Mostrou Na minha sala Na minha sala Eu tenho Duas melhores amigas Que é a Vitória Lara Beijo queridas Ah não Tá muito difícil Eu fiz frase Você vai falar alguma coisa Que dentista Eu fiz frase super menor Fala uma frase menor Essa frase é muito menor Diminui essa frase Diminui essa frase Na escola eu tenho Deus melhores amigas Pronto A cachorra Isso é muito difícil Meu Deus Vai ser para rodada A papinha de chocolate Já perdeu Sabe qual a frase? Errei já Sabe qual que é a frase? Oi Na minha escola Eu tenho duas melhores amigas A antiga Que você não deixou falar É na minha sala Eu tenho duas melhores amigas Eu não acredito Eu sou muito ruim Vai Próxima Deixa eu pensar uma frase aqui Já sei Olha pra mim Oi Vai 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 Agora Vai É Tem que falar pra câmera A vá A vá A vá A vá A vá Vai logo Para de rolar Para Que susto É Qualquer coisa Você nunca vai acertar Qualquer coisa Vai A frase Qualquer coisa Para Para Você ouviu Fala sério Já pode começar? Pode Vai O cavalo A cocota Começa com C Começa com Q E Q Q Q Ai Co Fala de novo Já foi Fala de novo Já foi Não Ô cocada Foi quatro Mas o cocada Eu só ouvi o cocada Gente A frase era Qualquer coisa O cocada Não Qualquer Não Você falou assim Ah Pera qualquer coisa Eu falei Qualquer coisa O que você falou? Qualquer coisa Não acredito Não acredito Vai Amanda Última Você tá perdendo tudo Claro que você não acredita Porque não foi Não foi isso que eu falei Caralho O brincadeira Foi isso Vai Última Ai Dele em meu cabelo Vocês gostaram? Vai Amanda Para É Não, não Não vai falar isso É Ih, tô comendo a minha música Acabou a minha música Dark Horse Como que é a minha irmã Então Meu nome é Julia Gente Olha que é uma boneca Como que vocês sabem Você tá ouvindo? Você tá ouvindo Sofia? DCJ Você tá ouvindo? Sofia 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 Porque eu falei assim O nome é Como é o nome? Não, não fala Eu pensei que você tava falando comigo Pera aí Isso, vai Ah, tá Eu vou falar a frase Ah, lembra o nome O Mingau Tá paquerando a Pandora O Mingau É o cachorro dela, tá? Vai O Mingau Casou com a Pandora Quase O Mingau O Mingau matou a Pandora O que que o Mingau fez com a Pandora? O Mingau Pegou Começa com P Eu tô ouvindo Paralou Paralou Não tô ouvindo Eu tô Pagou Já foi Já foi O Mingau Alguma coisa Me dá uma chance O Mingau Coisou a Pandora Coisou Vai Fala direito Fala Pagou Não sei O Mingau Paquerou a Pandora Ah, não acredito nisso A frase Eu quase acertei Foi a única frase Que eu praticamente acertei Acertei Então, gente Foi esse o vídeo A Amanda é muito, muito, muito boa Em leitura Eu acho que eu ganhei, né? Óbvio que você ganhou Eu não acertei nenhuma Eu acertei metade da última É Metade, quase Mas não acertou Eu acertei Menos a última O que você falou na última? Esqueci já Meu dente Alguma coisa assim O dentista quebrou meu dente É Eu acho Tá bom, gente Esse foi o vídeo Eu espero que vocês tenham gostado Vão no canal da Sofia Pra ver os desafios que a gente gravou Clique em gostei Compartilha esse vídeo Para que outras pessoas Possam conhecer esse desafio E se divertir com a gente Atrás da tela E se inscreve no canal também Um beijo pra todos vocês E tchau, tchau Próximo vídeo